E aí vocês, vamos dar um lembrando de 2010, 2011, quando eu fui, continuo cafona né, mas quando eu fui mais cafona aí, que foi quando surgiu o Mega City, é lá no Orkut, onde você fazia uma montagem no Pint e achava, putz eu sou design, eu coloquei uma taja preta na minha boca, eu sou design do Pint, vou postar no Orkut, é o Mega City, ah o Mega City, ah o Mega City, honestamente eu era o rei do Mega City, sem brincadeira, podia fazer sol, chover, truvejar, relampear, dar um enchendo aqui em casa, podia faltar energia, dar um burro na minha cabeça, pegar uma cidade, dar um chinelado em mim, podia acontecer o que acontecesse, mas eu estava jogando o Mega City, eu era literalmente viciado, enquanto os uns são viciados em droga bebida e eu em Mega City, que é o bom, é melhor. Cara, eu passava horas e horas colhendo moranguinho em fazenda que nem existia, e eu me lembro que tinha aqueles vizinhos lá né, ali embaixo tinha lá a lista dos vizinhos que a gente tem, todo dia, faço sol, faço chuva, eu entrava na fazenda deles pra conseguir o que? Habilitação, eu fui o medingo das habilitações do Mega City, eu, eu mendingava habilitação, sem brincadeira. Moço, uma habilitação por favor, moço, moço, uma habilitação, ô moço, faz isso comigo, não, moço. Moço, me dá uma habilitação, moço, não gostaria, só ficando aqui embaixo, ô moço. Até o dia que surgiu Cityville. Ah, o Cityville. Ah, o Cityville. Tá aí um jogo que me fez esquecer o Mega City de vez, eu passei em 3 minutos de rei do Mega City para o rei do Cityville. Eu era ostentação naquele jogo. Tipo, lá da fazendinha, então vocês podem ver né, podia jogar um hack-son na minha cabeça, um controlo de Playstation, um ventilador vinha assim na minha cara, mas faltava energia, podia cair um raio, podia, chega. É, podia acontecer o que aconteceu antes, mas eu tava jogando Cityville. Eu passei, eu passei de colher moranguinho que não existia no Mega City pra ir colher no Cityville, né. Deixei de ser tolo em um canto, passei tolo em outro. Fui o medingo, parte 2, habilitações do Cityville, que continuei a humilhação. Não, moço, senhora, eu vou assinar que é uma habilitação. É uma habilitação. Só uma habilitação, moço. Eu fico imaginando, imagina só se toda cidade fosse como aquele joguinho. A minha cidade seria Paraíso de Luiz Canxinha, porque era Canxinha. No começo de 2013, mas por ali, o que surgiu? O Paul. É isso aí, o meu Paul, que é todo preto. E daí, olha só, o meu nível no Paul era alto também, porque eu ando no nível 125, sem ser dinheiro infinito. E eu tenho mais de 200 mil reais, porque eu jogava muito pra juntar dinheiro. Então, as pessoas pediam pra eu jogar também pra eles, pra eu conseguir dinheiro e aumentar o nível. Só que eu não jogava, porque eu sou muito amarrado. Mas só que, no Paul, o que eu mais me sentia, eu me sentia o cara, era o quê? O Skyjump. Porque o Skyjump é o melhor jogo e o jogo mais complicado, porque é pra ficar lá pulando, né? Pra... E o meu nível era nada mais, nada menos do que 3056. Você viu como eu acho tempo, meu amigo? Porque, tipo, eu... Porque as pessoas me perguntam por que eu consigo muito nível alto, essas coisas. Porque quando eu me pego uma coisa, eu me dedico àquela coisa até não ficar melhor. Eu me dedico àquela coisa pra ficar cada vez melhor. Então, quando eu me pego com um jogo, eu jogar aquele jogo, forevermente. Curta esse vídeo, adicione aos favoritos. E, sei lá, volte pro seu amigo, seu amigo, seu primo, poste no Twitter, no Instagram, no... No Facebook, em tudo que é rede social você poste, porque eu quero muita divulgação. É, eu queria agradecer que nós chegamos aos 300 inscritos no canal, né? Em 300 inscritos. Agora tem o mais, tem o 301. Não, me dê, né? Eu tenho 300 e alguma coisa aí agora. E vamos chegar ao cara 400. Até o... Quando eu postar o novo vídeo, eu quero estar com 400. Esse talvez será o último vídeo das férias, por causa que a aula começa dia 5. Mas é isso aí. Curta esse vídeo, espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo qual jogo você mais dedicou sua vida pra jogar ele. E é isso aí, até o vídeo que vem. E aí, gente, eu tô lesando, eu sou um leso.